Cara, confesso que tá difícil de gravar esse vídeo, né? Ao mesmo tempo tá rolando Flamengo e Al-Hilal pelo Mundial, acabou de sair um gol do Al-Hilal e eu me sinto talvez um pouco, assim, vendo a justiça sendo feita, né? Era pra ser o Atlético nesse Mundial, Pedro Henrique. Era pra ser o Atlético nesse Mundial. Espero que essa introdução de vídeo no Zic é absolutamente nada, ainda é início do jogo, mas o Flamengo já está perdendo, então a gente começa esse vídeo aqui mais animado. Pré-jogo de Atlético, se a Norte, se a Norte é Atlético, se a Norte tá até com os carinhas mais experientes lá, o Henrique Dourado tá treinando lá, se eu não me engano o Zé Love tá jogando lá também. E vamos começar a falar do jogo. E eu acho que o primeiro ponto sempre a ser destacado é onde o jogo vai acontecer. Eu acho que o Campeonato Paranaense tem essa particularidade de deixar muito claro onde o jogo vai ser disputado. O jogo na Arena da Baixada é um campeonato X pro Atlético. É um campeonato numa condição de Série A, é um gramado com condições ali de você disputar um jogo na melhor condição possível, sabe? Então eu acho que só isso já é muito a favor do Atlético. Quando você vai jogar fora de casa, óbvio que existem estádios e estádios. O estádio que foi o jogo contra o São José, isso o próprio Canob falou. Meu pé tá saindo pegando fogo do jogo, porque era uma grama sintética que não era da melhor condição ali. E é aquilo, né gente? E é aquilo. Ninguém gosta de jogar em gramado ruim. Se você perguntar aos jogadores do Cianorte ou os jogadores do São Joséense, eles também vão reclamar de gramados ruins. Infelizmente, a situação hoje do Campeonato Paranaense, ela é muito mais voltada pra campos ruins do que campos bons. O Couto Pereira até tem um campo razoável, a condição do estádio não é melhor, mas tem até um campo razoável. A Arena da Baixada tem um dos melhores gramados do futebol brasileiro. O estádio do Londrina também, o estádio do Café. Não sei nem se o Londrina tá jogando lá, mas dá pra levar em consideração. Mas de resto, realmente o nível abaixo. Então eu acho que esse é um ponto importante do contexto pra gente destacar. Outro ponto importante é que o Atlético tem desfalques, né? Depois da Guerra Campal, que foi o jogo contra o Curitiba, foram cinco expulsos. Então o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, que na teoria a zaga titular não jogam. O Pedrinho não joga, Terence não joga e Christian não joga. Então, peças importantes de fora. Seu melhor zagueiro, seu melhor meio campo, o lateral esquerdo que vem sendo titular. O Paulo Turco vai ter que configurar a equipe de uma maneira onde ele possa substituir essas peças e não ter uma queda tão grande no nível da equipe. Acho que de todas as peças, quem faz mais falta é meio óbvio que acaba sendo o Terence, né? Terence é o cara que vem desequilibrando. Terence vem sendo o cara que vem a favor do Atlético ali, sendo, acho que, o melhor jogador. Então é muito importante a gente destacar que não teremos o Terence. O Vitor Bueno deve ser essa peça central pra construir jogo, pra dar dinâmica ali ao meio campo. Vamos ver como o nosso VB se comporta. Algo que é até um pouco raro a gente falar, mas a gente vem de um jogo com o Bento vindo de falha, né? Será que o Bento vai se abalar com a falha na Atletiba? Até que fez uma boa defesa ali na Atletiba, na cabeçada do Chancellor, mas, assim, acho que é um ponto a ser levado em consideração. Como o Bento vai reagir depois desse momento oscilante. Não costuma ser uma realidade do Bento, né? O Bento sempre está muito bem cotado ali e, nesse sentido, talvez seja uma novidade até pro mental do goleiro. Porque a qualidade que ele tem é indiscutível, sabe? Mas, pro mental do goleiro, eu acho muito importante. Tem muitos pontos sobre a defesa do Atlético. A defesa do Atlético, ela vem gerando algumas dores de cabeça. Falar do Kelvin também, que vem sendo um jogador muito irregular, mas o Kelvin, eu acho que ele ainda precisa se encontrar na temporada. Eu acho que os laterais, nesse esquema do Paulo Turra, eles perderam um pouquinho de importância em relação ao esquema do ano passado com o Filipão. E o Kelvin, que era um jogador que apoiava muito, que aparecia muito por esse lado direito, ele vê, não necessariamente, a bola chegando na profundidade a todo tempo. Ele vê a bola passando muito pra direita, por esse meia direita, né? Ou o Vitor Bueno, ou o Teranjo. Então, não necessariamente ela vai pro corredor. Então, eu acho que o Kelvin, ele tá precisando se encontrar. E, defensivamente, tá na hora também de ser um pouquinho mais firme. Acho que é um começo de temporada ok do Kelvin. A gente não tem nem um mês de temporada, mas a gente espera um Kelvin mais participativo, um Kelvin mais influente. A impressão que ele deixou na temporada passada foi muito positiva. Oportunidade também pro nosso querido Fernando. Pedrinho não joga, é um dos suspensos. O Fernando, que a torcida já tá pedindo desesperadamente no time titular. Jogou poucos minutos contra o São Joséense, fora de casa. Então, o Fernando ainda, que eu me lembre, não atuou na Arena da Baixada. Posso estar viajando, tá? Mas, é... É um jogo pra ele continuar mostrando a segurança ali. Eu não tenho nenhuma grande expectativa em relação ao Fernando. Eu só quero que o Fernando comprometa menos que o Pedrinho. Eu só quero que o Fernando seja melhor que o Pedrinho. Ou, pelo menos, seja melhor do que o Pedrinho vencendo. Então, ter uma segurança defensiva ali é importante pra caralho. Ter essa segurança defensiva é importante pra caralho. Ser um cara ali mais firme nas divididas. Ser um cara que não dá driblinho na entrada da área. Ser um lateral firme. Ser um lateral que se comprometa em não comprometer. Eu acho que esse tem que ser o grande comprometimento do Fernando. Sabe? Eu acho importante a gente falar sobre nossa dupla de volantes. Nada contra o Fernandinho. Inclusive, o Fernandinho vem sendo nosso camisa 10, né? 5x2. Vem jogando tudo e mais um pouco. Mas eu não gosto da dupla Hugo Moura e Fernandinho, tá? Eu não gosto da dupla Hugo Moura e Fernandinho. Acho que a dupla Hugo Moura e Fernandinho é uma dupla muito estática. É uma dupla que tem dificuldade de mobilidade. É uma dupla que tem dificuldade de se mexer em campo. Então, você já tem o Fernandinho sendo um volante mais posicional. E o Hugo Moura é um cara que não infiltra. O Hugo Moura é um cara que não se movimenta tanto. Um perfil bem diferente das outras peças. Por que o Cittadini fez uma partida tão boa ao lado do Fernandinho? Porque o Fernandinho ficava mais sendo responsável por essa circulação de bola. E o Cittadini correu o campoteiro. Sabe? O próprio titular, o Eric, é um cara que tem muita mobilidade. Na hora de construir, na hora de jogo com bola. O Alex Santana é um cara de muita mobilidade. O Christian é um cara de muita mobilidade. Inclusive o Brian é um cara de muita mobilidade. Então, assim, eu acho que a gente perde alguém de elemento surpresa. Acho que a gente perde alguém pra quebrar sistema quando você tem algum humor e Fernandinho juntos. Não gosto da dupla. Vitor Bueno sem Terence, como é que vai ser, né? É avião sem asa, fogueira sem brasa, Vitor Bueno sem o Terence. Porque, assim, a dupla vem funcionando maravilhosamente bem. Um potencializa o outro, um muda de posição com o outro a todo momento. Só que agora, com essa suspensão do Terence e até o risco do Terence pegar mais jogos, o que que isso acontece? O que que isso gera? Uma responsabilidade maior pro Vitor Bueno pra ser esse cara. Que tanto constrói como chega na frente pra finalizar. Porque o Terence, ele tem muito esse funcionamento, né? Então, é algo que me preocupa ainda mais com a entrada do Gumouro. O meio-campo, ele perde muita dinâmica. O meio-campo, ele perde muita capacidade de se movimentar. Já que vai ter o Gumouro e o Fernandinho, que são dois volantes mais posicionais. E ainda não tem o Terence. Então, o compromisso do Vitor Bueno vai ser ainda maior. O Vitor faz o início de temporada ótimo, tá? Mas, assim, sem uma referência do Terence, eu acho que o Terence, ele acaba sendo o porto seguro ali do sistema. Ele acaba sendo o porto seguro ali do meio-campo. Então, é um jogador que te entrega qualidade. É um jogador que te entrega bom funcionamento. Te entrega agressividade. Então, fica o ponto de interrogação. Mas, a linha de três, ela vai ser muito boa. Acho que é uma linha de três que muita gente, inclusive, gostaria de ver. Que deve ser Vitor Bueno, Coelho e Canob. Então, o nosso jogo pelo lado com os gringos pode ser um ponto positivo, sabe? Você ter mais velocidade, você ter uma saída mais rápida, você ter escape pelos dois lados. E acho que tem um ponto muito interessante que são jogadores que estão num momento de confiança muito bom, né? Tanto Canob quanto Coelho. Preparados para arriscar, preparados para partir para um contra um, preparados para tentar uma finalização. Então, assim, desde que chegaram o Atlético, a gente tem uma expectativa muito grande sobre essa dupla. Falando até em alguns momentos, pô, pode ser a melhor dupla de pontos do Brasil. Em nenhum momento eles estiveram tão bem juntos. Agora é o momento desses caras brilharem juntos, dos gringos brilharem juntos, porque eles podem entregar uma variedade muito grande ao jogo do Atlético. Os dois abertos confundem a defesa adversária. Pô, vou marcar o lado direito, mas eu vou deixar o Coelho desprotegido. Pô, putz, vou marcar o lado esquerdo e vou deixar o Canob desprotegido. Então, acho que é bem interessante o trabalho dos pontas, né? Esses caras devem fornecer Pablo Felipe, se eu não me engano. Deve ser o atacante titular. E o Pablo, ele vem bem na temporada. É um gol por jogo, média excelente, tudo mais. Mas o Atlético, ele vem de um Atlético onde ele criou muito e marcou pouco. Então, acho que é um Atlético que, de alguma maneira, tem esse desafio de botar a bolinha dentro do gol. De fazer o gol acontecer, sabe? Continuar criando, continuar tendo esse volume ofensivo, mas continuar tendo a média ali de três gols por jogo que vinha sendo muito legal. E pra terminar, isso é uma expectativa pessoal minha. Queria ver mais minutos do Arreagada. O Romulo volta e tudo mais, mas eu queria ver mais minutos do Arreagada. O Arreagada, quando jogou, eu gostei do que eu vi, sabe? Acho que pode ser uma peça importante. Acho que pode ser uma peça... Acho que pode ser uma peça bem legal ali pro time do Atlético poder contar com o Luciano Arreagada, que é um cara que pode ser uma surpresa na temporada. É uma aposta. E acho que pode ser uma aposta muito bem... Pode ser uma aposta muito bem aproveitada pelo Atlético. Não sei se é ataque de mobilidade. Acho que tem potencial pra se dar bem com o Canobi, com o Coelho, enfim. Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, xarais.